Atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo, partida boa, vai tomando a primeira colocação lá por fora I Love Ritman vai levando um corpo inteiro, Hassis bem aberto lá por fora já tomou a segunda e toma a ponta I Love Ritman corre em segundo, na terceira colocação vai aparecendo o inimigo do rei Em quarto, Kakoni, em quinto, Vence Ball Hill, passam da primeira para a segunda metade da Reto Porsche Junta a I Love Ritman, toma a ponta em um corpo inteiro, lá por fora vai avançando Citizen Off Dubai já tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda e vai avançando mais aberto Hassis fez a diagonal, tomou a segunda e tomou a ponta, cabeça de vantagem Junta a I Love Ritman corre em segundo, junta a I Love Ritman corre em terceiro Na quarta colocação corre em Citizen Off Dubai, em quinto, lá por fora vai avançando o Mr. Siphon Na sexta colocação mais aberto vai aparecendo Invencible Hill, com Toro da Cruva de chegada Entram pela reta final, Hassis é o ponteiro, um corpo inteiro, I Love Ritman corre em segundo Mr. Siphon tomou a terceira, lá por dentro vai avançando, Kakoni tenta a quarta Juntamente com o inimigo do rei, pisar a seta dos quatrocentos do vencedor I Love Ritman voltou junto a Ser Quintana, leva a cabeça de vantagem Hassis corre em segundo, Mr. Siphon, aberto em terceiro, avançando com a ação Já tomou a segunda e avança e tenta a primeira, por dentro, I Love Ritman por fora Mr. Siphon estão perfeitos, emparelados com o ícone do vale, cá por fora com a ação Pisaram os duzentos do vencedor, Mr. Siphon livrou a cabeça O ícone do vale avança por fora, tenta a primeira Livra a cabeça de vantagem, voltou por dentro, Mr. Siphon, o ícone do vale tem cabeça de vantagem Mr. Siphon avança por dentro, cruza a faixa final Entre Mr. Siphon por dentro, o ícone do vale por fora Depois, Indel Sol, I Love Ritman, Invencible Hill Festival Olímpico, até Cacone o resultado do sétimo páreo Que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea Muito duro, entre ícone do vale e Mr. Siphon